Bom dia, aqui é o Sargento Vinícius da Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos com a campanha Maio Amarelo, blitz educativa na cidade de Itapcirica. Estamos instruindo os condutores a utilizarem capacetes, cintos de segurança, cadeirinhas para crianças e não exceder a velocidade, pois o Brasil é um país com altos índices de acidentes e a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Polícia Militar de Minas Gerais, há 242 anos com você, por uma Minas Gerais mais segura. Olá, boa tarde. Eu sou o Cabo S da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou aqui na cidade de Camacho, realizando uma blitz educativa, devido ao movimento mundial Maio Amarelo. Todos os anos morrem milhares de pessoas no trânsito e prudência, falta de atenção e embriaguez. No trânsito, somos todos responsáveis por reduzir os fatores de risco. Bebida alcoólica e direção não combinam. Excesso de velocidade e falta de atenção pode lhe custar a vida. Use sempre o cinto de segurança. Ele pode te salvar. Polícia Militar, há 242 anos com você, por uma Minas Gerais mais segura. Eu sou o Sargento Marcos, da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou falando aqui da cidade de São Sebastião do Oeste, onde estamos realizando uma blitz educativa, uma das ações mundiais do movimento Maio Amarelo. Todos os anos, no Brasil, mais de 50 mil pessoas morrem no trânsito. Todos nós somos responsáveis por reduzir os seguintes fatores. Uso de bebida alcoólica e direção, excesso de velocidade, o não uso do cinto de segurança, capacete e cadeirinha para as crianças. Faça sua parte. Todos nós somos o trânsito. Polícia Militar, 242 anos com você, por uma Minas Gerais mais segura.